Eu quero dizer aqui absolutamente de forma clara, eu não tenho dúvida nenhuma, que o Porto com esta equipe, este treinador, este presidente, esta direção, esta massa associativa vai ser campeão. Eu encomendei as faixas, estou aqui para as assumir. E no fim da jornada, e no fim da época, vamos ver quem come melão. O senhor, o André, já está fora da semana. E se eu tiver que comer o melão, eu trago estalheira. Eu não tenho dúvida que o Porto vai ser campeão, e tu vais engolir estes balões de todos, que eu vou trazer, além do melão, vou trazer os balões. Tu balões já estás a comer, irmão. Quem é que vai afro? Eu até fui verificar se era o Porto que tinha 51 pontos ou se era o Infica. São vocês com muito VAR a mexer, o VAR a prejudicar o Porto. Ali aos 92 minutos, ali. Mas olha, querias ter 51 pontos. Eu acho que é um momento grande de festa para o Benfica. Eu gostava de dizer aqui duas coisas sobre isto. Estão nisso. O Aníbal, tens para ele um balão. É, deve ver mais balões aí. Dá-me lá um balão. É para o Aníbal não se esquecer. Mas esquece-me de quê? Quando encomendar as faixas... Ah, este tem uma guita. Mas foi o Porto que perdeu. Mas foi o Porto que perdeu. Este até devia ficar preso ali à cadeira do Aníbal. Para quê? Para ele se lembrar que às vezes não devemos encomendar as faixas cedo demais. Mas olha, João, eu acho aqui duas coisas importantes. Primeiro, o que me fez lembrar, em termos históricos, não foi nada disso que o Aníbal trouxe para ali, dos resultados. Fez-me lembrar que foi um 12 a 2 que o Benfica ganhou ao Futebol Clube do Porto. E não sei aí também, o Aníbal se quer... Quando o Porto estava a ganhar experiência e ganhou para ser melhor que o Benfica. Ali, 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 o Aníbal se quer também achava que o Benfica devia ter parado aos 8, aos 10, aos 20... Nessa é, porque ainda não havia o amor do Coijão. Ah, hoje é que há um acordo não esquecido. Lembra-me, senhores, e agora? Atenção, 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 atenção. Atenção, vamos fazer uma curtíssima pausa neste PR. Isto já a seguir, a reação de Otávio Machado ao ataque feito por Bruno Carvalho. Rigorosamente a não perder. Até já.